LC Divulga Music MPS no beat Isso aqui é lançamento, hit de verão Isso aqui é lançamento, hit de verão O Deluxe lançou essa, só pra ver bumbum no chão Vai lá no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai lá no chão, 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 no chão Vai lá no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão O Ritminho de Verão, ela com o corpo suado Balançou, jogou a bunda, dominou um pedaço Balançou, jogou a bunda, dominou um pedaço Vai com o Pupu lá em baixo Vai com o Pupu lá em baixo Vai com o Pupu lá em baixo Isso aqui é lançamento, hit de verão O Deluxe lançou essa, só pra ver bumbum no chão O Deluxe lançou essa, só pra ver bumbum no chão Vai lá no chão, 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 no chão Fala pro suado, balançou, jogou a bunda, dominou um pedaço Vai com o bubu lá em baixo, 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 lá em baixo Vai com o bubu lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo Vai com o bubu lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo Vamos pô, pano e bater o canapau, cega a fusita por cima garota 48 Passaram por cima a contain�pa o pau, não pode pagar buceta! Fode pra caralho até chegar o Cananal! Toma piroca, toma pau! A cha malas ch cis Aê, sabe aquele 25 bolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo, ah, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher, escuta o barulhinho, aê, fica a vontade, tá? Vai, MTS no beat, MTS no beat, poço, fale, siga, rapazi Pra que não é acertando com soito, na que fica uma mulher doidão, elas, ah, ah, ah 25 é Natal, 21 é Ano Novo, 25 é Natal, 21 é Ano Novo Já 25, tô sentando pau, 21 é Ano Novo, 25 é Natal, 21 é Ano Novo Vem seleção, vai na filha sapada, olha, se liga com o pago, ele é doido Hoje é possível em 2017, não fudeu de novo em 2018 Olha o ZW botando pra tu, logo na minha que tu possa pau Se você esticar um pouquinho, pode gostoso botar o carnaval Taca a buceta por cima, garota, leva a xereca por cima no pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra buceta até chegar o carnaval Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, MTS no beat MTS no beat MTS no beat Senta, ela quebra boceta o turno Senta, senta, senta no bimbole Senta, senta no bimbole Eu gosto quando você vem, eu gosto quando você vem Quase era que você vai gemer, sentando com a fone quem Senta bem, isso vai, senta bem Tenta agachéria, a na feira, cadia pro trem Senta bem, isso vai, senta bem Tenta agachéria, a na feira, cadia pro trem Senta bem, isso vai, senta bem Tenta agachéria, a na feira, cadia pro trem Senta bem, isso vai, senta bem Tenta agachéria, a na feira, cadia pro trem Senta bem, isso vai, senta bem Enrique da Mídia Vai, MTS no BIT MTS no BIT Puxa, fale-se, rapazi Ela quer me provocar, ela quer pra bolho todo Senta, senta, senta no recolho Senta, senta, senta no bípulo Ela quer me provocar, ela quer pra bolho todo Senta, senta, senta no recolho Senta, senta, senta no recolho Eu gosto quando você vem, eu gosto quando você vem Com a cheira que você imagina, sentando com a fone, quem? Senta bem, isso vai Senta bem, tenta a gachéria na pira, cadi pro trem Senta bem, isso vai Senta bem, tenta a gachéria na pira, cadi pro trem E pra começar do jeito certo Vamos sacudir Vamos colocar em vencer a positiva Porque vai começar O melhor momento de sua vida Quero que eu tô tudo curando todo copo Quero que eu tô tudo curando Quero que eu tô tudo curando todo copo Porque vai começar O salseiro Henrique da mídia É o potência Vai, MTS, gente MTS, não mente Por suporte Mas no ano se passou Eu continuo o soltero Mas no ano se passou Eu continuo o soltero Tô fazendo da minha casa O verdadeiro puteiro Tô fazendo da minha casa O verdadeiro puteiro De janeiro a janeiro O clima é sensacional De janeiro a janeiro O clima é sensacional Ela é fechou canta puta Estão agilizada aqui no pau Pra que namorar Pra que se prender Pra que se prender De janeiro a janeiro Tem várias pra eu comer De janeiro a janeiro Tem várias pra eu comer Eu tô feliz Tô feliz com a minha vida Eu tô feliz Tô feliz com a minha vida Tô fazendo coleção Coleção de vida Tô fazendo coleção Coleção de periquito Tô fazendo coleção, coleção de praga Oi, tô fazendo coleção, coleção de periquito Tô fazendo coleção, cole... Eu tô feliz Oi, MPSS, gente MPSS, não mente Por suporte, rapaz Mas o ano se passou, eu continuo solteiro Mas o ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo na minha casa, o verdadeiro puteiro Tô fazendo na minha casa, o verdadeiro puteiro De janeiro a janeiro, o clima é sensacional De janeiro a janeiro, o clima é sensacional Ela é fechou, canta puta, deslizando aqui no palco Pra que namorar, pra que se prender Pra que namorar, pra que se prender De janeiro a janeiro, tem várias pra eu comer De janeiro a janeiro, tem várias pra eu comer Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Tô fazendo coleção, coleção de pita Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, coleção de pita Hoje tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, cole... Eu tô feliz A bala e solta o chão Sabe aquele vídeo de simbolado que faz você soar xerefa no automático? Ele mesmo, aquele que soa pra você escutar Sua xerefa de apista, automáticamente, é ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aí fica a vontade Vai MTS no beat MTS no beat Enfim da mídia Joaquina é sentando com soito Na FIP com uma mulher doidão Elas, ah, ah, ah 25 é Natal, 21 é ano novo 25 é Natal, 21 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Na seleção vai na filha safada Olha se liga com o pago, ele é doido Hoje é possível em 2017, pra foda de novo em 2018 Olha o CW botando facoa Thomo na pia que tu moça pau Se você chicar um pouquinho Pode o gostoso poder o carnaval Faga a buceta por cima a garota Jaba a xerefa por cima do pau Vai! Pode ir pra caralha até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode cabuceta até chegar o carnaval Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Abre a mala e solta o juiz Sabe aquele vídeo simbolado que faz você soar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que soa pra você escutar Sua xereca já pisca automáticamente É ele mesmo, mulher, escuta o barulhinho Aê, fica a vontade Vai, MDC no miti MTS no miti Fuso, fale, siga, rapazi Vagina é sentando gostoso Na clipe com o bagulho é doidão Elas, ah, ah, ah 25 é Natal, 21 é ano novo 25 é Natal, 21 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você senta de novo Na seleção, vai na vinha, sapada Olha, se liga com o bagulho é doido Você pudeu em 2017, tá com o DT, 2018 Olha, você tá pro botão do facu Logo na vinha que tu possa pau Se você esticar um pouquinho Pode gostoso bater o carnaval Caga a buceta por cima, garota Caga a xereca por cima do pau Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge pra buceta até chegar o carnaval Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri